Fala galera, tudo bem com vocês? Naga na Tela mandando mais um vídeo, dessa vez só para atualizar vocês de como está as nossas águas aqui de Minas Gerais, água de Furnas Para quem não sabe, aqui está uma seca danada, há mais ou menos um ano atrás eu vim gravar um vídeo aqui mostrando a minha cidade Foi em março do ano passado e eu mostrei, isso aqui estava vazio gente, vazio, 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 vazio Hoje já tem água, muita água, para quem não lembra, o trampolim está ali e eu vou mostrar para vocês A água já está aqui ó, a água já está aqui Encheu demais galera, nossa água voltou